Meus amigos, é com muita alegria que eu estou passando por aqui para compartilhar algo maravilhoso com você. Pensando na necessidade de entender melhor as Escrituras Sagradas, ensinar melhor, interpretar melhor, eu vim trazer algumas dicas para vocês. Eu vim compartilhar com vocês alguns segredos. Muitas vezes, os pregadores e aqueles que não pregam também leem a Bíblia Sagrada e têm dificuldade com a Bíblia. Tem pessoas que, devido às dificuldades que tiveram, resolveram pararem de ler a Bíblia, quando jamais deveriam ter feito isso. Ler a Bíblia é alimentar o seu espírito, é alimentar a sua alma e alimentar o seu corpo. A Bíblia tem tudo o que o ser humano precisa. E, devido a três dificuldades, muitas pessoas perderam o interesse de aprofundar no conhecimento bíblico. Quando esse interesse precisa estar em pleno vapor, esse interesse precisa aumentar a cada dia, ao invés de diminuir. A primeira dificuldade que as pessoas encontram é a dificuldade de entender a Bíblia. Alguns leem a Bíblia, mas não entendem. Muitas pessoas já me procuraram, dizendo, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não estou conseguindo entender a Bíblia. A segunda dificuldade que as pessoas têm é a dificuldade de interpretar a Bíblia sagrada. Lógico que nós sabemos que a Bíblia é um livro que não foi pensado em português, escrita em português e elaborada em português. A Bíblia foi pensada em hebraico, aramaico e grego. Então a Bíblia foi traduzida para o português. E nós que estamos lendo um livro antigo e ao mesmo tempo atual, que é a Bíblia, o bonito da Bíblia é isso. Por isso que nós chamamos a Bíblia de um livro vivo. Porque ele foi escrito na antiguidade, mas ele é mais atual do que a reportagem que vai passar ainda hoje. Então nós precisamos de ter habilidades na hora de interpretar. E isso vai requerer algumas ferramentas. A terceira dificuldade que as pessoas têm é na hora de aplicar aquilo que leram. Leram, até entenderam, mas na hora de aplicar, sofre com outra dificuldade. Pensando nisso, eu desenvolvi um curso que é composto por uma apostila, que eu já vou apresentar para você. Uma apostila maravilhosa, de fácil compreensão. E junto com a apostila vem um DVD de videoaula. Esse curso vai estar disponível para você. E você que tem interesse em aprofundar o seu conhecimento, Me chama no WhatsApp 011 97 014 42 13 11 97 014 42 13 Deus te abençoe.